E isso é muito vivo, tá no ar, mais uma livezona comentando todos os papados que pararam a web e esse detalhe, tá rolando aí, bombando, não é? Rolando ali, até, ó, performances vocais, com direito às notas altas, gritaria, segundo o repórter ali da Globoplay, meu amor, que foi cancelado porque detonou a apresentação da Demi Lovato, que veio lá de fora, né, pra cantar aqui no Brasil, em português. Falou que as duas ficaram gritando, a galera já cancelou o boy, né, meu irmão? A repercussão na web foi imediata, mas a gente também vai comentar sobre os artistas, os babados que estão rolando ali dentro do festival. É bom, né, minha filha, porque muita negatividade tá rolando por ali. Limpa, limpa, limpa. A gente ainda vai falar sobre o caso do acidente com o Kaique Brito. Isso, atualizações, né? Pois é, a irmã dele desabafou, Stephanie Brito, já falou atualizações sobre o estado dele. E a gente também vai falar sobre a Mariana Rios, agora já colocando a câmera na Record. Meu amor aos beijos, foi flagrada. Curtiu numa vida doidada. A gente tem que aproveitar, né, tá de férias. Aproveita também, é a ex-fazenda Solange Gomes, cara. Eita. Fez uma revelação no podcast aí, rolou uma história, que ela tinha ficado com a Arthur Aguiar. Aí ela falou sobre isso. Ela veio falar sobre essa história aí. Gente, sabe também quem falou sobre uma história de término recente? A Anitta. Participou do Altas Horas. Falou ali sobre o boy. Sobre o perita. Detonou também lá o tal da Sucina. Levou as amigas. Juliette estava lá. A gente vai falar. Minhas amigas. A amor aqui é aquela fofocada completa. Afinal de contas, é a livezona começando e aqui é assim. É uma zona. É uma zona, mas é uma zona organizada. Organizadíssima. É uma zona gostosa. Que delícia. Então, ó, vai chegando aí, é claro. Incentivando a fofocada na madruga. Tem que deixar o seu like. O likeão. Se inscreve no canal e ativa também as notificações pra não perderem o babado. O que é isso? Ativa aí, ó. Porque quando as bichas entrarem, é a fofoca da boca que tá começando. É aquela delícia, não é mesmo? É o terror das madrugadas. Eu adoro. Só começando os trabalhos. Ó, vem interagindo com a gente no chat. Quero saber tudo o que vocês estão achando sobre esses babados. A pauta tá recheada hoje. Isso, tá recheada a galera do gravado. Vem interagindo nos comentários com a fofocada. E comenta o horário que tá assistindo essa livezona, não é mesmo? Exato, eu gosto de saber de tudo, né? Tá fazendo o quê? Para de preguiça. Vamos contar que horas você tá fazendo o que lá com quem. Eu gostei que a última, a gente teve uns comentários da galera que dormiu com a gente. E acabou acordando com a gente pra completar a livezona. Eu amo. Porque aí você já tá dormindo e acordando junto. O meu café na cama, né? Ninguém trouxe. Best friends forever. Tá pensando o quê? Olha a galera aqui do chat com a gente. Valéria Rosseto. Bom tá todos os papatos. Manuca aqui com a gente. Olha, nós temos Jandira em oração pelo Kaique Brito. Sim, né, gente? É uma coisa que deixou todo mundo de coração partido. A famosa Bernadette. A nossa Bernadette, né? Vocês lembram ali? Realmente, chocolate com pimenta marcou. Ana Maria. Boa noite, fofinhos. Sou de Taubaté. Tenho 73 anos com um espírito de 30. Amo vocês e não perco por nada. Manda beijo pra vovó, meus lindos. Muito novinha. Essa vovó daqui eu falo. Um cheirinho de útero. Galera muito chofe, hein? Agora eu vou falar. A piada de Taubaté é inevitável, né? É, que ela é de Taubaté. Eu já lembro da grávida de Taubaté. Será que era mentira? Não tem nada. Todo mundo deve falar isso, né, vó? É, eu imagino, meu amor. Eu adoro. Olha só. Galera aqui com a gente. Jelil, dos melhores da madrugada. Pessoal já na animação. Afinal de contas, domingou. Aqui a gente sempre tá na frente. E agora a gente já tá trazendo as boas energias de domingo. Começando a semana, não é mesmo? Muita coisa boa. Ó, vamos direto pro nosso papo. Que vocês sabem que na Livezona, meu amor, a gente é zero enrolação. E a gente também tem uma regra básica. Ah, é não pode ficar tristinha, borocococinha, gente. É porque assim, vai começar a semana. Mas vai domingo ainda, né? Relaxa. Mas já começa a semana ruim, bicha. Não tem como, né, gente? Faz o seguinte, se foca na fofoca. Que daqui sai todo mundo melhorada. Melhorada, eu adoro. Normalizada por dentro de todos os babados. E aí a fofoca, eu falo que tem um poder curativo. Que você começa a falar. A amiga começa também. Quando você vê, você já tava tendo papo animada. Então, ó, não perde oportunidade. Venha fazer parte da nossa família aqui no chat. Que o povo aqui se diverte, a gente se encontra. Vai interagindo com o babado todo, né? Ó, galera, chegando. Michele Valente, Marilou, Ana Lúcia Pereira. Eu amo, Raquel, Jurema Miranda. Olha, ótima madrugada para vocês, para nós, né? E vamos ao papo, gente. Vamos lá, vamos começar por onde, cara? Como eu falei para vocês, está rolando o The Town. E a presença mais esperada era da cantora Demi Lovato. Ela, inclusive, fez uma participação no programa Caldeirão do Mion. Ela bateu um papo ali com o apresentador. E o Mion tem um carisma de milhões. Ainda fala vários idiomas. Já leva ali no inglês. Oi, Demi Lovato, how are you? Apresentando a Demi. Mas a gente sabe, né? Demi é famosa, dispensa apresentações. Já tem ali uma carreira artística antiga. É a estrela da Disney que amadureceu. E foi aos olhos de todo mundo que a gente acompanhou essa trajetória, né? Tanto da carreira, quanto da vida pessoal. Isso. Toda a superação dela ali com o vício das drogas. E está nesse momento maravilhoso, né? E mostrando essa nova fase da carreira que está no auge. Está saudável, está bonita. Está no rock. E a rock'n'roll mostrando esse poder, né? Bonita. Agora, Gabi, o que eu fiquei chocado mesmo foi com os fãs da Demi Lovato. Que eles estavam usando ali fraldas, né? Eles foram para o Detal. Deram entrevistas falando que para não perder a oportunidade de ver a sua artista de pertinho. Claro que é isso. Não tem como sair para ir fazer um xixizinho. sair, de repente, para fazer um número dois. Já faz ali mesmo. Exato. Aí fica de fraldinha. Muito amor, né? Se quiser, já faz o xixizinho dali. Tu faria isso pela Cristina Aguilera? Jamais. Com ninguém. Ó, imagina. Não, gente. A oportunidade de tu ficar lá na grave da Cristina Aguilera. Não vou ficar mijada de fralda, nem cagada. Cagada pior. Que só mijada. Você ainda pensa, não. A fralda está ok, né? Mas e cagada? O toalete lá quentinho. Como é que tu fica cantando de boa depois? Não tem menor condição, né? Ai, Dani! É uma loucura. Uma nojeira só pensar nisso. Mas é aquela licença poética do fã. Tudo pode. Eles dormem na fila. Eles ficam lá, né? É complicado, né, gente? Mas assim, dá aquela vontade de você ficar na fila. Vamos ver. Para isso... Na fila não, né? Na grade. Mas para isso, você tem que usar uma fralda. Jamais, né? O preço está muito alto, amiga. Conta para a gente. Ó, a galera comentando aqui, ó. Demi Lovato canta muito. Olha, Karine Machado viu o show da Demi Lovato. E a Luizy realmente foi só gritaria. Ah, é uma loucura. Eu vou falar aqui com vocês sobre um jornalista que viralizou nas redes sociais. Falando sobre isso, né? Ele estava fazendo ali, né? Os seus comentários sobre a performance no Globoplay. Ali, né? No canal Multishow. E estava falando que realmente para ele foi uma batalha de gritos. Pois é, meu amor. E claro, imediatamente ele foi muito criticado. Mas olha a opinião dele. Vamos pelo menos a gente dar uma assistida. Depois a gente tira nossas conclusões. E vocês também, né? Comentem. E aí, ele começa a fazer uma competição de quem que gritou mais alto. De quem gritou mais. Aí primeiro foi a Luiz, aí depois foi a Demi. Aí gritaria pra lá, gritaria pra cá. E ele também já ficou animado e começou a gritar também. Você falou da Cristina Aguilera, né? Só faltou ela ali. Se ele, né? Que é a rainha das rainhas. Que é a rainha das rainhas. Ele ia falar, nossa, só gritaria. Exato. Mas nós tivemos um comentário aqui de uma nossa queridona aqui. Que falou que gritaria, né? Achou que foi gritaria também. Achou que foi gritaria também. Igual a rapaz. Porque eu falei, é uma sofrência daquelas pra você ver, né? Ouvir, na verdade. Porque tem que clipe já pra ver? Não sei se tem, acho que não ainda. Agora só a apresentação ao vivo. Só a apresentação. Mas é pra ouvir no fundo do poço. Não tem nem como botar trechinho. Que Jesus Cristo, tá amarrado de corda. Sabe como é que é coisa de globo, né? Tudo derrubado, né? É, exatamente. Mas o rapaz cancelado, tá? Tá cancelado nesse momento. Aqui eu vou botar só mais um trechinho do boy. É o Guilherme Guedes. Lá no show do Orochi, no palco The One, a gente viu uma batalha de rimas. E acho que a gente teve uma batalha de gritos aqui no show da Demi Lovato. Eita. Gritou mais alto. Gritou mais alto ainda. E eu espero que a minha audição esteja bem. Vamos lá. Ih! Ele ainda cagou mais no final, né? Foi, merda, olhando tudo. Pior que ele vai assim, ó, tirando o capô do outro lado. Com certeza alguém tava assim, ó. Acabou, acabou. Chega, chega. E ele terminando. Como é que eu vou finalizar isso? Não, mas eu adorei porque é o sincericídio na mais nua e crua forma. Sim, mas ali no caso ele não tava, né? Tava meio que representando o negócio, cobrindo. Não é pra dar... Não é o momento ali dele dar essa opinião dele que achou que foi gritaria. Eu percebi que o tal Doros que ele foi lá no show, ele gostou. Isso. Na batalha de rimas. Pois é. Mas a praia é dele, eu senti. Exato, aí inclusive eu vi a galera falando, falando, ah, então por que que ele não reclamou, por exemplo, do autotune lá dos rappers? Que é babado. Bantos de perdoção paga pra lá e pra cá. Aí só ele não reclamou, do grito da menina reclamou, né? A galera ali, ó, detonando. Temos alguns comentários aqui do povo. A repercussão é na hora. Olha lá, olha lá, olha. Depois toma hate na internet, não aguenta. Tem a galera que tá do lado, ó. E não metiu em momento algum. Nunca será dela, querida. Jamais. Olha, não temos mais comentários, a misericórdia, a Cacá, que sem noção, não sabia que dava uma liberdade pra se expressar assim, já que está trabalhando, né? Porque aí era pra trazer uma coisa mais profissional. Ah, nós tivemos aqui, né? Ainda falou ali do ouvido dele, será que a audição dele ia estar ok? Exato, mas não tá nem querendo saber, né, gente? Vamos combinar aqui uma história. Agora, a aprovação do show foi babado, tá? Aclamada, é? Apesar do jornalista ter criticado 95% do público em relação ao show da Demi Lovato, aprovou o show e gostou bastante, né, dessa visita que a cantora fez ao Brasil. Esse relatório é do Popline que vem dizendo, né, que realmente a expectativa era alta e ela não decepcionou nem um pouco a Demi Lovato. Olha a galera aqui, ó, Niara Simões, a Demi estava tudo quietinho repórter. Tá vendo? A galera gostou da Demi Lovato. 95% é bastante, quase 100, mas sempre tem um que não gosta. A Fana não faz parte do 95. Beijos, meus amores. Realmente, foi só de gritaria, tô chocada. Tô só pelo post Malone agora. Então, eu adoro, né, essas cantoras que gritam bastante. Então, pra mim, ia ficar gritando junto, não de fralda, mas ia ficar gritando junto. A MEP, acho que dois. Ah, eu achei legal, né, gente? Ah, babado. Né, uma gritariazinha de leve. Tem quem consiga, tem gente que não consegue. Tu acha que a Jade Picon, ela gosta ou não gosta aí da Demi Lovato? Da Demi Lovato? Com a Luísa Sosa. Ah, gosta, eu acho que gosta. Foi lá prestigiar, né? Isso. Claro que, como o Gabi falou, ela foi, como de costume, com o biguinho tapado. Muitas energias, né, gente? Mas é estiloso demais a forma como ela coloca o esparadrapo ali. É uma loucura. Dá uma atualizadinha, Gabi. Opa, 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 cadê a gente? Porque tá bem lá em cima mesmo. É um babado só. E aí, Jade foi prestigiar, claro, o primeiro dia do festival. Agora sim, ó, e bases na tela. Jogaram até ali a produção. Verdinho, mas colocou um verde limão, né? Isso, pra combinar ali com a bolsa. Olha só. Botou ali a bag do lado, entendeu? Olha a bag da mão da bag. Ih, gente, mas ali, ó. Não tapou isso direito não, hein, menina? É a unha combinando com o umbigo, combinando com a bolsa. Ih, não tapou não, gente. Ué, mas os estilos que a gente combinou esse verde, não? Tô vendo o umbigo dela de fora, não tá? Tá vazando todas as energias. Ih, a metadinha do umbigo tá de fora. É, tapou. Será que dá pra entrar por ali? Com certeza. Tô vendo. Tô vendo o buraco ali, ó. Ih, era pra colocar dois, mas dois não ia ficar bom, né? Não coube. Às vezes colocava até mais. Não tapou o buracão lá do umbigo dela. Nesse caso, amiga, tu já pega uma fita grande. Bota lá numa dureca. Porque é vindo de todos os lados, né? Muita energia. É. Uma loucura. Pois é, ficou de acessório. Porque o umbigo tá ali, né, gente? É isso aí. Ficou. E realmente, né? Você vê que é um estilo próprio que a menina lançou ali. Tá pensando aqui. Durante o festival. Olha a carinha. Olha a galera do chat. Gente, foi disputa de grito mesmo. Ih, rapaz. E foi bonito, hein, gente? Luísa Sonza, eu achei que ela cantou assim. Porque a Demi tem uma voz espetacular, né? Não, ela é maravilhosa. Mas a Luísa Sonza também entregou muito. Olha, Jandira, assistindo vocês no céu e Post Malone no Multishow. Como ele emagreceu, afirma. É, o povo agora tá assim, todo preocupado com o corpo. Valéria Rosseto, não tapou todo o umbigo. Pois é, não tapou mesmo, gente. Olha só, vamos ver esse videozinho aqui da Luísa Sonza. Ela falando sobre a parceria dela com a Demi Lovato. E sobre essa relação. Porque todo mundo fica querendo saber, né? Como é que é? São amigas. São amigas, last friends estão se pegando. Como é que conheceu. Amizade colorida, o que que tá acontecendo? E aí, Luizinha foi toda no óculos escuros. E ela tá com as roupas dessa era super diferenciadas. Você observa que ela tá sempre mais tapada. É uma coisa mais reservada. Diferente da outra, ela era que era tudo assim, né? Isso, é nada. Mais ousada. Tudo de calcinha. Olha só. Vamos de trechinho aqui. Fala, Luísa. Falou que já pode chamar de amiga. Fala essa parceria, querida. Ela e a Demi. Foi muito doido, porque eu me senti muito próxima, assim. Eu me senti muito à vontade com ela. Ela é uma pessoa muito legal, muito carinhosa, muito especial, muito simpática, muito simples, assim. Muito querida. Então, foi muito doido, assim. Eu não me senti... Aquelas vezes a gente fica nervoso, né? Do lado de alguém que a gente admira muito. Mas eu não me senti, obviamente, dá aquele friozinho na barriga, mas de alegria, assim. E ela fez... Eu sempre me senti muito tranquila. Ela foi muito parceira, assim. A gente conversa quase, assim... Nas últimas semanas, quase todo dia a gente se fala por mensagem. Então, me sinto muito à vontade, muito próxima, assim. Que isso! Ah, muita vontade, muito próxima. Best Friends Forever. Falou que tem falado muito, trocado mensagem. Já pode fazer um... Então, são super amigas mesmo. Uma série da Disney juntas, né? Legal, né, gente? Eu acho bom mesmo. Agora, sabe quem que tava lá nesse festival, menina? Quem? O filho do Luciano Huck. Tem idade pra isso? Criança, de repente, cresceu. E tava lá, pasmem vocês, com a namorada. Com a namorada. Eu fico em choque, né? Olha que eu sou bem novinha também. Essas crianças. Mas, de repente, a gente tem já o filho do Luciano Huck. Já tá lá. Enorme, gigante. Já ali, com a namorada também. Que gracinha, gente. Olha lá. Olha só, gente. Deixa eu olhar. Joaquim Huck, filho de Luciano Huck com a Angélica, junto com a namorada. Olha lá, quanto tempo eu dormi. É sobre isso, né, meu filho? Dormiu bastante, né? O que que aconteceu? Adulto. Tá gigante já. Tá enorme, tá enorme demais. É, não é ator, não, gente. Bota numa novela aí, pra eles pararem de repetir esses personagens aí, os atores, as atrizes. Mas você sabe, Gabi, o povo tava perguntando, né? Cadê Beyoncé? Cadê Lady Gaga? Você tá lá na casa dela. Cadê essas estrelas, essas divas no detalhe? Elas foram. Que não tem. Ah, vocês acham que elas não iam? Marcaram presença aí e viraram meme. Diretamente de onde? Olha só essa amizade do pop, Lady Gaga com a Riri e a Bey. Diretamente de Taubaté. Só no trabalho de Taubaté, né, gente? São as covers. Isso, as sósias. Mas muito parecidas. Olha só que loucura. Marcaram presença lá. Muito parecidas. É o close no detalhe, né? Galera, foi a loucura, tá? Tirou foto aí com elas. Às vezes a gente vai passando assim. Rihanna, Rihanna. Dá pra gente ver uma a uma. E olha só a da Riri. Como é parecida, menina. A cara igual, né, menina? Tu já pede logo uma base da Fenty, né? Joga, joga a base, joga a base. Pode pedir calcinha também que vende. Que caríssima. Olha a Lady Gaga. Olha só a da Lady Gaga, né? Tu já vê, tu já ouve o Born's Way de longe. A gente segue agora. Opa! Ó, a Bey. Adorei. Você vê que, né? Idêntica. A Bey, assim, muito parecida. Amei, gente! É, elas ficaram um pouco assustadas só, mas... Não dá pra tirar foto com as próprias, mas tá ótimo. Tá ali pelo festival, tira foto com as covers. Não, é um arraso, gente. É um arraso. É uma maravilha, galera do chat. Vamos ver o que o pessoal tá falando. A Zúlia aqui, ó. Cadê a Katy Perry? A Katy já não teve cover tão parecida e não teve como ir, né? Pois é. Olha o que rola nos bastidores. É o que todo mundo quer saber. Ah lá, ó. Camila Avilani falando. Vou tapar o meu umbigo também, que eu fiz cirurgia, ficou cicatriz. Ficou a cicatriz. Vou usar o método. Ah, mas aí abraça cicatriz, que essas marcas fazem parte da nossa história, nossa trajetória. O tapar o umbigo, ele é pela energia, né? Aquele babado. É, mas o bom é que essa técnica, se não quiser mostrar também, né? Já fala que é pra negatividade. Exato. Joga lá. Olha lá, ó. Só o Lilico aqui com a gente. Pessoal morrendo de rir. Quem não tem cão, caça com gato. Falou aqui uma nuca. Ui! Pois é, né, gente? Loucura, loucura. Galera morrendo de rir. O festival tá bom demais. Sabe quem participou também, gente? A Mamacita. Ih, é. É, Carol Conká, ela teve uma participação. E ela jogou uma indireta, que na verdade foi uma direta na cara de todo o Brasil. Ela chegou a falar uma frase ali, que ela não conseguiu ser cancelada nem por todo o país. Nem o Brasil inteiro, junto, conseguiu cancelar a Mamacita. Não cancela a Mamacita, né? Cadê a Mamacita? É, a nota, bem aqui. Essa. Opa, olha a carona dela. Ela foi bem bonita, bem poderosa e marcou presença também entre os headliners. Vamos de um trechinho! Ih, ó. E aí, ó, o look todo já de realeza. Todo mundo filmando. Carol Conká famosa. Quem corre menos, de longe falam. E aí vai entrando com rap já no som dela. Os maiores... Pisei. Peguei essa opinião, pisei, querida. Uuuuh. Tu viu? O país inteiro nunca vai tombar e ainda tá. O país inteiro nunca vai tombar e ainda tá. E ainda tá. São boas na cara do público todo, né? É, tá dançando. Incancelável, querida. Já que vai tombar. O jornalista do Globoplay agora vai ter que ter uma aulinha com a Carol Conká pra ver como é que é esse negócio de passar pelo cancelamento, né? Ih, vai ter que dar um babado desse aí, de cancelamento. É, que realmente ela tava ali, ela tava de boa, tá? Um coach, né? Voltou por cima da carne seca, moça, né? Galera falando ali, ó. Raquel Diva! Mamacita! Ui, Manuca! A Carol já pagou a pena dela. Tá perdoada. Fez história no BBB, né? É, eu gostaria, inclusive, que alguém tivesse a coragem da Mamacita de falar o que pensa dentro do reality, que eles vivem emoções absurdas, fica todo mundo com aquela cara de paisagem. Ui, não vou falar. E ela tava revoltada, ela botava dedo na cara, mas assim, ela foi tão cancelada que depois dela, tu vê que fica todo mundo igual a Amanda. É, não. É um medo, assim, de se mostrar, né? Tanto que comentaram, né, depois dessa edição dela, que os famosos estariam recusando os convites, porque estavam com medo desse cancelamento da carreira, mas você vê que a moça tá aí, ó, plena, plena, plena. Desenvolvível, querida. Né? Tá pensando que... Tá lá diretamente do detal, querida. Olha só, agora, tem gente que tá no detal, tem gente que não tá no detal, né? Tá onde? A Anitta, ela não tá no detal. Não foi chamada. Mas, ela tá lá no Altas Horas, inclusive, foi anunciado que seria a Anitta e Amigos. E os Amigos. Trazendo ali também, né, as pessoas que estão mais próximas a ela no momento, e Juliette é a nova melhor amiga da Anitta. Foram lá, cantaram hits juntas, e a Anitta chegou também, né, ali pra esclarecer, essa questão do boy. Tá todo mundo falando, então ela veio dizendo, né, que o boy, na verdade, Gabi, era golpe. Um boy que preste? É, um que preste. Um tá bom. Um tá bom? Um tá bom. Prestando tá ótimo. Pode ser até meio. Só prestar já tá bom. Vou continuar fazendo história, né? Sempre fazendo. Sempre fazendo história. Sempre fazendo mais. É... Vou arrumar um boy que preste do Último Era Golpe. O Último Era Golpe. O Último Era Golpe. Por que que aconteceu? Por causa da história lá que queria morar uma quezinha, na verdade, os dentes juntou como ela. Com Simone de Sina. Tá, botar uns implantes de dente, né, fazer umas publis. Sim, o povo gostou bastante também, da Anitta cantando junto com a Juliette, os hits antigos. A gente não pode colocar aqui, né, por causa dos direitos autorais. Mas, realmente, marcante a voz da Juliette, só pra gente comentar aqui, tá maravilhosa, né, gente? Tu quer um trechinho que eu sou abusada. Ai, que sou fofoqueira. Você me faz tão bem. Ai, que delícia. Nostálgica, né, gente? Isso. E a Jolly, a Jolly, também com ela, né? Já pode lançar aí, fit, eu quero tudo. Faz igual a Ludmilla, faz DVD, faz ao vivo. Tô querendo, né, gente? Grava umas versões, né? Pois é. Agora, a Juliette chegou a falar ali, né, que tem a Anitta como inspiração e acha que todo mundo também tem essa inspiração na Anitta, né? Agora uma referência não só no Brasil, mas também no mundo todo. Vamos ver a voz de Jolly Jolly? Ela soltou nessa voz dela, ó. Cadê a Jolly? Canta pra gente. Cadê? Tá tímida, Jolly. Poxa, bota esse link na boca. Deixa a Anitta cantar a maior parte. Ela tava cantando, poxa. Olha, tenta me levar a sério. Esse nosso lance já não tem mistério. Ai, ficou bom, né, na voz dela. Meu querido, eu sou cantora. Fez a linda de se ver, né, gente? Tá pensando o quê? Agora, vamos falar do boy, né? Ih, o boy. Muito se falou sobre Simone de Sucina, mas... Sucina. O dente que o tal do homem fez, colocou lente, ninguém falou sobre o resultado. Isso, que ele veio. Cadê o depois? É, a história foi que ele veio pro Brasil, né, pra botar esses dentes dele. E botou. Olha só como é que ficou depois. Cadê o depois? Ele tá rindo demais, ó. Olha o antes. Olha. Tem quase a diferença nesse dente, gente. É, ficou quase igual. Parece que fez um clareamento. Saiu de lindo pra lindo. Sorriso lindo pra... Agora, tá com aquela cara de sorriso de dentadura, né? Eu acho. É, porque fica bem branquinho, né? Fica aquela coisa de chiclete, já bota um branco azulado. Fica meio... Será que antes não era lente? Acho que não, né? Ah, então... Tá um pouquinho amarelado. Pensei que era só trocar. Ah, gente... Ah, por que, Marilão? Eu tenho que comentar, não é? Que loucura. Olha só, a Anitta, ela é assunto lá fora também. É, viralizou lá no México. Isso porque estavam dando dinheiro lá com a cara da Anitta. Tinha nota de dinheiro com a cara da Anitta. Tá botando aquelas arminhas assim... Mas isso, sabe o que é? É ideia dos fãs da Anitta mesmo lá no México. Estão fazendo isso aí de divulgação. Aí é com a tal lá da foto, da favela Love Story. E nas baladas eles estavam andando com isso aí, panfletando, garota. Aquilo que é uma bebida ali, ó. Tem uma coisa escrito Anitta. É uma bebida de Anitta também, né? Ou uma garrafinha, alguma coisa. Rolando na balada, né, gente? Isso, aí você bota essas notas naquelas armas, né? De nota... Loucura, loucura, loucura. Já joga tudo. Olha só, a galera aqui falando com a gente. Cris K tinha um dente bonito, natural. E coloca essas pastilhas... De Mentex no lugar. Mentex, linda. Ih, ó, a galera tá com o ranço da Juliette. O que aconteceu? O que houve, gente? Peguei o ranço da Juliette. Juliette, mas Anitta, duas chatas. Duas chatas. Ah, gente, deixa a amizade delas, tão bonitas. O que é isso, gente? Conká marcou mais que muitos campeões de reales. A Débora Vê, foi ótimo, Altas Horas. Ó, tem um Anianiri daqui, ó. Raquel, Anitta linda. Lá, eu amo a Amacita, falando aqui, Thaís Oliveira. Não suporto essa Anitta, Vera da Mata. Tá bem dividida a opinião aqui hoje, gente. O que você gosta, você não gosta? É o terror das madrugadas. Eu adoro quando a galera já vai se debatendo, né? Vamos seguir nossa pauta. Vai comentando. Ó, vamos seguir nossa pauta. E agora eu vou falar sobre o Léo Santana, meu amor. Léo Santana. Isso porque ele foi lá pro show da Beyoncé. Não é no Detal, né? Pra você ir assistir o show da Beyoncé, tu tem que ir pro exterior onde ela estiver fazendo show. É o outro level, né? Os ricos e famosos aqui do Brasil é que vão toda hora assistir Beyoncé. Agora, o Léo Santana foi com a esposa Lauren Prota. Ficaram lá, Gabi, no Open Bar Club. Ih, o Papa Club. É um babado. Vamos dar uma olhadinha dele falando. Vamos dar uma olhadinha. Show da B e da Prima B tem que ser assim. É, vamos embora, velho. Arrança pra cima aqui com o lado e tá lotado. Pra gente não perder tempo, pegar logo de cara pra não ter ciúme. Show da Bey e da Prima. Show da Bey e da Prima dele. É, e ele fala que é o show da Bey Prima. E tem o Jayzinho, que ele chama Jayzinho. É o rapaz do lado. E é o Jayzinho. Agora, ele se encontrou, menina. Ele conseguiu se encontrar. Léo Santana e o Jayzinho da maioria. E a gente tem aqui o vídeo com ele, já emocionado, que ele se emocionou. Parece que era fã mesmo. Meu Deus. Do tal do Jayzinho, menina. Cadê esse momento aqui pra gente? Esse furo de reportagem exclusivo. Tan, 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 tan. Olha na tela pra gente, Jayzinho. Olha só, gente. Oi, Jayzinho. Ah, ele não foi lá se humilhar. Não, só passou. Olha lá o Jayzinho. De repente, no backstage, ele ficou ali um pouco emocionado. Jesus. Mas continuou filmando, né? Pra mostrar pros seguidores que ele ficou bem pertinho. Ficou na área VIP, VIP, Rima. Eu adorei ele. My bro. Já? É o brother dele. Nem falou com ele. É o Jayzinho. Agora a prima. Cadê? Não conseguiu ver a prima. Ah, a prima tava se preparando pro show. A prima, mas de longe, né, gente. Isso, mas aí teve que pagar o open bar, né? Ah, é uma fortuna. Porque imagina, vai pagar o ingresso normal e ainda vai ficar comprando as bebidas lá. Os copões. Não, quando eles não são convidados, né, também. Porque muitos aqui, cantores, cantores vão convidar. Mas, pelo jeito que falou, acho que ele comprou mesmo. Comprou. O open page, vou pegar o open bar aqui, né? Falaço, né? Sou da prima. Vou pagar um open bar, não vou de pista. Tava com uma orgulha ali filmando o ídolo Jayzinho. Aí, ó. É, minha filha. Imagina o valor. Olha só, galera aqui no chat. Só o Lilico. Falar mal da Anitta é fácil. Quero ver sair da favela e fazer o sucesso que faz. Fora e dentro do país. É o terror das madrugadas. Ah, louca. É verdade. Não é, gente. Ela vai continuar fazendo história, né, gente? Loucura, loucura. Agora, em falar em festinha, tá todo mundo indo em show, tá todo mundo indo em festinha. Agora, você imagina, se você faz uma festinha, coisa simples, só pra amigos, familiares próximos. E, de repente, Larissa Manoela invade a sua festa. E foi o que aconteceu nesse vídeo. Viralizou. E ela ficou surpreendida, Larissa Manoela. Ficou chocada, ela. Ficou chocada, ganhou até pedaço de bolo, Gabi. Eita. É, não, mas... Simpática. Atual situação dela, né? Eu ia até conversar com ela. E aí? Tadinha. Eu ia dar até um pedaço pra levar pra mãe, mas aí deixa pra lá, né? Não, pra fazer de marmita, né, gente? Essa fase é complicada. É, pedaço pra mãe, pro pai não precisa. Tadinha. E ali ela com os convidados, ó. Ela foi num restaurante, né? Jantar ali e tal. E aí acabou, tava rolando um aniversário. Ela ganhou pedaço de bolo e tudo. Ah, o pessoal já querendo ficar amigo da Larissa Manoela. Da Marissa Manoela. Que sorte, né? Vai ali, faz um aniversário num restaurante, num bar. Sorte de a Larissa, sorte do... Sorte do povo, porque ela teve que tirar foto de graça rindo. Pelo menos ganhou um pedacinho de bolo. Em troca de um pedaço de bolo. O mínimo que eles poderiam fazer. Que ela ali, ó. Tu vê que ela abraçou todo mundo. A menina até chorando. Devia ser fã, né? Tu acha? Tu vê que ela foi mais bonita que aniversariante, só de raiva. Ela não sabia que era festa. Não, ela foi só jantar. Né? Colocou uma coisa bem discreta. Um verdinho. Um verdinho. Neon, coisa limão, pra ninguém perder. Eu acho que ela foi lá. Oi! Me dá um pedacinho de bolo. Não, parece que tava gostoso. Pelo visto, tava gostoso, né, gente? Ou você acha que eles ofereceram. Oi, Larissa Manoela, quer um bolo? Ai, a gente não sabe, né? Mas eu acho que ela foi tão simpática que eles devem ter falado. Ai, pelo menos um bolinho, né? Dá um bolinho pra essa menina. Sobrou aqui. Vamos deixar um bolinho pra menina ficar um pouco mais feliz. Uma quentinha pra levar pra casa. Gente, e a galera aqui com a gente, olha só. Ju Ribeiro tá só nos cacacais, socorro. É, Larissa Manoela linda falando aqui. Olha lá. A Raquel levar pra mãe. Vai levar pra mãe. Ká, convida a Lari pro dia 30. Pro dia 30. Ah, pro seu nível. Tem que marcar nesse bar aí que ela frequenta. Que é mais fácil de marcar com ela. Não é? Mas será que é caríssimo não o bar? Não, a menina não tava ali. Eu acho que ela vai pro Barbarato. Vamos chamar ela pro Open Bar. Muito caro também não vai, porque a gente viu que a situação financeira não tá tão legal. Não tá das melhores pedindo ir pra eles. Agora, vamos falar, gente, que a situação financeira tá ótima. Já despicou. Sim. Vocês sabem que chegou setembro e ela é a rainha do meme do Setembro Amarelo. Ela que tava falando ali, né, durante ainda a sua participação no BBB, o seu auge. Agora ela resolveu recriar esse meme. Ela recriou. É, ela loiríssima ainda. Antes de entrar no BBB, ela tava com essa cara, né? Vocês lembram? Olha só. Toda loira. É, é esse o meme. A graça não teve, né? Mas ela recriou ali o meme. O original, né, tava bem melhor, porque a gente via várias nuances ali de Jade Picom, né? Ela com a florzinha amarela. É, o momento do, ah, o Setembro Amarelo, aí dá aquele zoom, faz um close, aí você fala, gente, ela não tá nem aí pro Setembro Amarelo. Não, e virou o meme exatamente pela forçação de barra. Ficou uma coisa meio estereotipada, jogou uma flor amarela. Você vê que dessa vez ela já jogou mais de uma forma debochada. A gente vai ser, ah, gente, que louco que eu tava. Tentando se limpar, se é que é possível, né? Ah, é. Ah, mas tá bom, a gente já vem aqui e comenta. Ah, quem nunca errou na vida, né, Jade? Exato. O importante é que agora ela tá lá com o umbigo tapado. A outra, a Viih Tube, não tava lá cuspindo na boca do gato? Dias e dias. Mas tu não deixa passar nada, hein? É, a gente tem que, né, relembrar algumas coisas. Olha, a Zula tá falando aqui, olha a boca da Megan. A Megan. Será o quê? Ah, a boca de antes. Não, que a Jade Picou realmente louca, tava com o bocão, né? Tá bocudo, ó. Agora deve estar colocando menos. Ó, a galera não tá gostando da mulher não, hein? Garota sem graça. Ah, gente, o que que é isso? Cadê a graça, Thaís Oliveira? Vamos falar de uma outra também que participou de reality show. É sem graça ou é com graça? E tá causando… Essa eu acho que é sem graça, vocês vão achar sem graça. Participou de reality show. É a Hariane. Também é, assim, aquela coisa meio blogueirinha. Mas não é normal. É a Isbebembe, Isfazender. Ah, assumiu o relacionamento com o filho do Canto Leonardo, menina. Aí postaram os registros deles juntinhos. Você lembra dela? Que a Paulinha empurrou ela no BBB, caiu aí realmente, né? É o do… Não, na verdade é ela que empurrou a Paulinha. Ela empurrou, foi expulsa. Foi expulsa. Ela foi expulsa do BBB. Aí depois participou da Fazenda, né? A namorou com o tal do Lucas Viana. Ah, sim. Acho que ele ganhou a Fazenda. Aí tem negócio tipo de fãs que odeiam uns ao outro ali. Lucas, tem uns que odeia ela. É, deve ser assim, né? Um odeia o outro. Uma coisa básica. E aí tá com o Matheus Vargas, filho do cantor. De quem do Leonardo? Leonardo. Você é querido. Casal bonito, hein, gente? Leonardo é o pai do João Guilherme? Uma coisa mais Juma, né? João Guilherme, né? Leonardo, eu acho que é o pai do João Guilherme. É irmão, então? Esse aí eu não conhecia, não. Tu não conhecia, não? Esse rapaz, não. Porque é muito filho, né? Muito irmão. Ah, não sabe qual. A gente já nem sabe. Eu também, se você pedir pra falar todos, eu me perco aí quando estiver na metade da conta. Porque tem o Zé Felipe, né? Tem o Zé Felipe, João Guilherme e esse rapaz. Sim. E outros. Coisa linda de se ver, né, gente? Olha só, vamos continuar aqui a nossa fofocada. Agora falando sobre o Caio Castro. Ele que foi parado também, Gabi. E teve que tirar aqui a satisfação. Porque que ele postou em relação ao Faustão já se despedindo. Foto preto e branca. Agora ele teve essa oportunidade de se explicar. De falar sobre. Vocês lembram, né, gente? De falar sobre isso, né? O Caio Castro. Meu Deus, o Saio Castro morreu porque ele foi lá se dedicar a fazer homenagem e postou foto preto e branca, né? Sim. Agora, ele foi lá curtir o Detal, né? O povo é que foi, já em cima, querendo ressuscitar a polêmica antiga do passado. E ele falou. Eu não tenho como não acompanhar. Acho que ainda mais tratando do nome como Fausto, né? E aí eu tomei um susto. Eu fui até releu que eu tinha a homenagem, porque foi o último programa dele. Mas acho que eu também não lembrava que poderia ter... Enfim, não passou pela minha cabeça. Aí pra não ter nada, eu fui lá e coloquei. Hoje foi o último programa e tal. Mandei uma mensagem depois pra Luca, a mulher dele. E ela também é muito amiga da minha... Mandei uma mensagem depois. Mas é... E aí ficou tudo bem no final. Elas por elas. Se precipitou. Ficou muito emocionado. Foi muita emoção na hora. Mas podia ter lido mais de uma vez, né? Assim, ah, depois eu fui ler, gente. Aí só saiu, escreveu e postou. Mas ele antecipou a verdade. Realmente, depois ele tava saindo da televisão. Só não sabia, né? Da questão da doença ainda. Não tinha acontecido. É, mas o povo tava achando que era negócio de morte. Era de homenagem de morte. Já se preocuparam ali. De despedida mesmo. Será que foi uma coisa meio premonição? Ficou um pouco assustado. Olha, ela não tava cansada. Casada com o DJ Neto. Eita, Leonardo tem seis filhos. Falando a Helena Bananinha aqui. Alguns, né, gente? Eu não acompanho muita família. Mas seis é bastante, hein? Olha, Caio Castro foi muito ridículo. Ó, Leonardo é o Fábio Júnior Sertanejo. Cheio de filhos. Cheio de filhos, gente. É, minha filha. É tipo isso. Ó, esse Caio Castro não dá uma dentro. Complicado, né, gente? Se fez perdidinho ali. Loucura, loucura, loucura. Agora, vamos falar sobre a Mariana Rios, menina. Foi flagrada aos beijos. Beijos. Meu Deus. E eu vou te falar, o rapaz que tava com ela, ali ficou num clima de romance. Que isso? Não se contiveram. E ela foi flagrada. Não se contiveram. Agora, ninguém sabe quem é esse rapaz. Quem é o boy? Rapaz misterioso. Tá todo mundo querendo saber. Que está pegando ali essa pegação com a Mariana. Falou que ela tava no camarote da Mirella Santos. E o rapaz também ficaram ali num clima de romance. Quem será? Não sei, mas tá vivendo, tá curtindo, né, Mariana? Tá vendo o camarote, né? Coisa linda de se ver. Um camarote ali básico. É isso. Tem que curtir a mulher. Trabalhou a beça aí na Grande Conquista. Até agora tá de férias, né? Então, tem que curtir mesmo. Ah, vai continuar durante um tempo, né? Porque vem a Fazenda aí com a Alisteu. Ainda vai beijar muitas bocas, né? Ou agora conheceu o amor da vida. É, porque ela... Foi recentemente, ela tava beijando um outro rapaz, não tava? Que vazou também. Foi. Que mania de ficar... Mas era um... Um empresário mais coroa. Agora é novinho. A mulher não pode beijar na boca. Ih, vai... Ué, gente, mas é isso. Que aí tem que tirar foto da mulher se pegando, coitada. Ué, mas ela é famosa. O que que tem? Só porque ela é fina. Deixa ela. Vários autoajudos. Ah, ninguém beija na boca. Mas ficar tirando foto dela. Ué, mas se não procurar, não tem como achar o amor da vida. Tem que ver se é isso mesmo. Não, tem que beijar. O povo que tem que respeitar não tem que ficar lá, coitada. Tirando foto. A mulher não pode fazer uma pegação em paz. É, mas figura pública tem disso, né? Tem, exato. Não tem de paz, realmente. Ó, vamos aproveitar o link, gente, e falar sobre a Maíra Card. Maíra. Isso porque, meu amor, a Maíra se revoltou com as notícias do seu casamento com o Tiago Negro. E ela realmente veio falar, né? Que não tá gostando dessas manchetes, dessas reportagens. E chegou a mandar ali, né? Umas boas diretas para o Gabriel Perlino. Diretíssimas, queridas. Eu fiquei chocada. Praticamente um ataque. Acordou um pouco atacada. Já querendo desmentir todas as notícias. Isso porque ela acordou bem. Ela acordou calma. Mas, realmente, a paciência já tinha chegado ao seu limite. Ao fim. E aí, ela ablou, botou os cachorros pra cima do boy. Eu achei que ia casar, ia ficar calma, ia ficar tranquila. Não. Não, agora, diferente. Ela tá ali, ainda mais com sangue de joias. Vamos ao videozinho da moça? Olha só, gente. Olha lá esse babado, cara. Teve uma matéria do Gabriel Perlino, que se diz jornalista, mas com certeza não é. Porque um jornalista, quando ele estuda, ele sabe do comprometimento e da seriedade que precisa existir na publicação de uma matéria. E essa matéria, que muito me espanta, é do IG, que supostamente deveria ser um portal sério. Mas fica comprovado que não é, por conta desse Gabriel, que soltou em duas únicas matérias umas quatro mentiras. É muito interessante. Primeiro que fala que o casamento está sendo num hotel que chama, não sei o que lá, Velho. Que não é, é um lugar de evento onde tem um monte de casamento. Já mostrei pra vocês, eu tô num lugar onde nunca foi feito nenhum casamento. E que, inclusive, a gente foi lá ver esse lugar. A gente falou, a gente não quer fazer aqui. É um lugar que a gente jamais faria o casamento lá. Que é um lugar realmente velho, não tem nada a ver com a nossa cara. Não comportava nossos convidados, não era um hotel de luxo. Ui! Olha! Não era um hotel de luxo, não comportava nossos convidados. Tem que ser de luxo pra poder comportar ela, o marido de convidados. Mas detonou o rapaz, falou que não é jornalista, não estudou. Chocada, né? Tá passada? E Gabriel Perrine agora vai ter que responder essa. Isso. Será que acaba em processo, hein, gente? É, será que ele vai responder lá na bancada da Sônia? Eu acho que tem chance, hein? Olha, Maíra Carles. Já leva pra segunda-feira, fofoca sobre a Maíra. Não, com certeza, né? Ia ser tudo. Vou aguardar, então, esse programa. Ó, tem um mais babado pra gente falar aí agora sobre a Tata Werneck. Tata Zinha! Ela, que vocês sabem, ficou afastada das gravações da novela Terra e Paixão por conta da Covid-19. E agora ela vem tranquilizando todo mundo e falando sobre a atualização do estado de saúde dela. Ela agradece também o carinho de todos os fãs que ficaram ali, né? Mandando energia positiva, preocupados com o que que ela tava, como é que tava esse estado dela. E são as palavras da Tata. Galera, obrigada pelas mensagens de carinho. Tô negativa já. Em casa e feliz. Obrigada. Então, não tá mais, né? É, internada. Já tá negativada. Isso. O negócio já deu pra tá sem o vírus da Covid. Pois é. Tava um desespero ali nos batidores, né? Por causa da volta dela, que ela não tava se recuperando ainda. Então, mas já tá aí, ó. Recuperadíssima. Pronta pra trabalhar. Tá tranquila, né, gente? Fazer essa novela. Fazer ela, ah, faz o Pix pra mim. Aquela personagem que pede o Pix pro cara. Que loucura. Tá louca. Pois é, meu amor. É o babado. Agora, vamos fazer uma fofoca boa aqui. Uma fofoca boa. É, envolvendo a Solange Gomes. Ui, Solanginha. E o Arthur das Padarias, querida. O ex da Mayra Cardi, né? É, tinha rolado uma fofocada no passado, né? Que ela teria ficado com o Arthur Aguiar. A fofocada foi, né, ali por causa dela mesmo. Isso. Porque eu lembro que ela deu uma declaração dizendo que já tinha ficado com o Arthur Aguiar. Que ela confirmou. O Arthur Aguiar, ela confirmou. Exatamente. Só que aí depois, né, Arthur Aguiar foi lá. Negou. Negou. E ela, meu Deus, tô louca. Aí se confundiu. Tô louca, maluca. Mas aí ela lembrou quem era essa pessoa. Teve que parar pra pesquisar. Quem era esse novinho. Quem era? E realmente era parecido, mas não era o Arthur Aguiar. Isso. Eu vou colocar a imagem na tela, ó. Quero ver se vocês sabem quem é. Rick Tavares. Vocês sabem quem é Rick Tavares? Da Record. Ah, da série Reis. Exato. Rolou ali em 2016, esse caso entre os dois, tá? O boy tinha uns seus 25 aninhos. Tinha 25 anos, boy? 25 aninhos, cara. Ela falou no podcast, eu vou botar esse trechinho, que a gente vê aqui, ó. Podcast da Isabelle Benito. Gente. Ela contando sobre esse babado, cara. E ele tinha 25, ela tinha quanto, gente? Ela tinha 42. 42. Não. Não, você não tá entendendo. Não foi o Arthur. Só que quando me ligaram, eu falei, é, é. Não, foi tudo bem, tá? Foi. Aí, depois, eu me toquei, que não era ele. Era o Rick Tavares, da Record. Você não trocou um homônimo. Você trocou a pessoa mesmo. Não era ele. Trocou a pessoa mesmo. Era o Rick Tavares, da Record. Essa história tá muito estranha. Eu achei essa história esquisita, porque, apesar da semelhança, você falar que pegar uma pessoa que você não pegou. É, ai, Cauê. Tu achou o quê? Que ela pensou assim? Vou deixar. Tacou uma fake news, porque Arthur tava em alta. Vou deixar falar que é o Arthur a guiar. Exato. Usou a situação toda. Qualquer coisa eu me faço de maluca. Talvez ela não imaginasse que o Arthur fosse dar esse biscoito que se pronunciar sobre negando, mas deu ruim. Agora, pra mim, ela tá pagando de confusa. Que era o Rick da Record. Pode ser, pode ser. Agora, nesse podcast também... Só porque é novinho. Falou que você confundiu porque é novinho. Ai, me confundi. Não era nada o Arthur a guiar. Não fiquei com ele. Ficou meio assim mesmo. Eu vou te ser melhor. Se fazeu, né? Agora, nesse podcast aí, cara, ela detonou também, sabe quem? Quem? Uma queridona super falada ultimamente. Luísa Biel. Andressa Uraque, não. Ah, Andressa Uraque, é verdade. Que a Ambiel, né? Só que falou que a mulher, cara, ela é desnecessária. Ela é um desserviço. Falou que ela é um desserviço. Tá, nós temos esse trechinho aqui, ó. Meu Deus, Andressa Uraque é a Solange e não gosta. Não gosta. Já tô esperando a resposta da Andressa Uraque. Agora eu tô assim, né? Será que vem aí a treta? Gente... Mas a gente não consegue entender quem é Andressa, né? Mora, ela tá assim ou ela tá assada? Ah, mas eu acho que ela é um desserviço, Isabelle. Ela é um desserviço. Eu acho que não é bacana a presença dela na vida das coisas que ela tem feito, sabe? Eu acho que tem que ter um limite. Um desserviço pra quem? Pra todos. Eu acho que tem que ter um limite. Eita! Tem que ter um limite. Gostei da moça. Uma pegada meio psicóloga, meio de frente com o Gabri. Ela fica no Fofocalizando. Sim. Agora eu me esqueci o nome dela. Deu um rosa. É a Isabelle. Isabelle Benito. Sim. Olha, Gabri lembra. Não, ela é maravilhosa. Ela tá ali... O quê? No Fofocalizando? No Fofocalizando. No Fofocalizando. E ela faz também negócio do SBT, de jornalismo. É, ela faz. De umas coisas meio Cidade Alerta. E ela é bem, assim, efusiva. Isso, o negócio. Tão invadindo a favela agora, o helicóptero, não sei o quê. É! É o terror das madrugadas. Ai, a louca. Que loucura, né, gente? Olha a galera aqui falando com a gente. Ó, Ana Lúcia Ferreira tá cansada. Ó, essa energia pra começar a semana não dá, hein? Nossa, Maíra! Chega de você, cansei! É, toda hora fala uma polêmica diferente, né? Vai curtir esse casamento, não é, Maíra Cardi? Olha só, gente. Vamos comentar sobre o caso do Kaique Brito, que realmente foi uma pena o que aconteceu. A gente tem aqui mais informações sobre o status dele e a repercussão também imediata depois do que aconteceu. Agora, ele já tá sedado, respirando com o auxílio de aparelhos. O hospital Copa Dó é que tá cuidando desse tratamento dele após o acidente, mas realmente não é nada fácil, tanto pra família, quanto ali pros amigos próximos lidar com essa situação, né, gente? Então, o Kaique Brito, ele foi, né, admitido no hospital na tarde do dia 2 de setembro, ainda ali durante o sábado, e todo mundo já, né, querendo saber como que ele ia ficar, se realmente foi um acidente muito grave ou não. Realmente não foi um acidente leve, né? Foi um acidente com graves circunstâncias. Bem pesado mesmo. Esse aqui não é um vídeo, não. A gente tem ali as informações da Polícia Civil, né, falando que o condutor não estava alcoolizado no momento do acidente, e ele foi conduzido ali à 16ª DP, ao IML. Onde ele realizou o exame, não é? De alcoolemia. Jesus amado, né, gente? Vamos ver esse desabafo também da irmã dele, da Stephanie Brito, que falou sobre essa transferência de hospital dele, né, que ele saiu do Miguel Cotto e entrou ali no Copa do Salvador, como eu falei pra vocês. E ela já muito abalada também, mas conseguiu ainda agradecer o carinho dos fãs. A gente tem também aqui o depoimento do Dudu Azevedo, ele falando sobre a importância das próximas horas, no caso do Kaique Brito, porque é um acompanhamento muito detalhado, qualquer reação, qualquer coisa que aconteça tem que ser prestado muita atenção. Vamos conferir aí. A família do Kaique, a maioria das pessoas sabe que ele sofreu um acidente essa madrugada, sofreu um atropelamento, algumas fraturas pelo corpo, traumatismo craniano, está estabilizado no hospital, sendo acompanhado pelos médicos, a resposta dele nas próximas horas ao que está sendo feito é muito importante, a família está lá e a gente tem que respeitar nesse momento tão delicado, sensível à privacidade da família, então o pessoal de imprensa que está mandando mensagem, ligando, essas são as informações, informações básicas, mas são essas e o que nos resta mesmo é torcer para que o Kaique se recupere no mais curto espaço de tempo possível. E aí a gente fica nessa torcida aqui para que se recupere logo, que seja rápida realmente essa recuperação, fica complicado, a gente tem também essas palavras, essa nota da Stephanie Brito trazendo as últimas informações desse caso. Sobre o Kaique, olha lá, o ator Kaique Brito foi atropelado na noite de ontem na Barra da Tijuca e encontra-se internado no hospital Miguel Couto com politraumatismo, ele está na CTI, centro de terapia intensiva, seu quadro é estável e fará novos exames hoje à tarde, somente após os mesmos teremos informações. Loucura, né gente? Mas que bom que foi rápido esse atendimento, já está conseguindo fazer essa transferência. Já foi transferido, né? Está todo mundo ali, né, fazendo o melhor para que ele se recupere logo. Agora, a repercussão foi imediata, a galera muito em choque, né? A gente tem até as palavras aqui da Ana dizendo o seguinte, eu ainda não consigo acreditar no que aconteceu com o Kaique, ele foi o meu primeiro crush na TV, que a história dele não acabe assim, realmente, né, que fique tudo bem logo, porque uma tragédia dessas a gente não quer. Como eu falei, teve a Bernadette, né, que ele fez, teve a novela O Beijo do Vampiro também. Nossa, maravilhosa o Beijo do Vampiro. Que ele já fazia, né, personagens mais diferentes e marcou. Aí é um compilado, ó, de vários momentos do Kaique Brito. Coisa linda, um talento. Ele é irmã também, Stephanie Brito. Super talentosa, né? Desde sempre muito talentosos. A gente tem também uma curiosidade que os pais do Kaique Brito, eles chegaram a sofrer também um acidente de carro um mês antes desse atropelamento do filho deles, né, do Kaique Brito. Sim, sim. E foi no final de julho, a mãe do Kaique e a Stephanie, né, Sandra Brito e o padrasto Joseph, eles sofreram um acidente de carro grave e teve até comunicado nas redes sociais, né, então já era um assunto que tava gerando pânico na família, por isso que tá todo mundo assim mais abalado realmente. Mas eles falam que eles tão com essa certeza, né, da recuperação, confiando muito nessa possibilidade aí da recuperação rápida ainda nesse caso. É, vamos manter aí a energia positiva, né, pra essas melhores, essa recuperação do Kaique Brito. Loucura, loucura, loucura. Agora, Gabi, temos atualização aqui sobre o Detal, que tá rolando, né, com várias atrações e a participação do cantor MC Cabelinho. Muita gente tava esperando pra saber se ele iria cantar o hit Minha Cura, que é a música oferecida pra sua ex agora, Bela Campos, e olha, não teve a apresentação da música. A gente até chegou a mostrar na última livezona que ele fez um show, ficou bastante também chateado, assim, desconfortável com a música. E agora no Detal, que é um dos maiores shows, deixou o seu hit de fora, Gabi. Será que deixou de cantar, tipo assim, pras pessoas não ficarem gritando Bela ou não tava muito emocionado? Eu sei que tanta galera da web, os internautas, ficaram muito pedindo, sentindo falta da música e acredito que quem tava lá, por mais que o namoro tenha acabado, ficou ali com essa sensação de faltou. Com certeza, né, gente? Talvez a música mais famosa atualmente dele, né? A gente tem culpa que acabou o relacionamento, a gente só quer cantar. A música bombando, tipo Cabelinho e Bela, gente. Loucura, né, gente? Mas é isso, acaba e bola pra frente. Aproveitando o link, a gente fala também do Gabriel. É o Gabriel, pai! É ele mesmo, pai! Vice-campeão da Grande Conquista, ele terminou com a Bia Miranda também, né? Ficou ali sofrendo por esse término. Ela terminou com ele. Agora parece que ficou realmente pra trás essa história, Gabi. Deixou pra trás. Não tem mais nada de Bia Miranda nele, cara. Ó, e apagou até a tatuagem que ele fez pra ela. Na verdade, apagou não, né? Que faz outra coisa por cima. Cobriu, né? Tem como apagar, né? Mas aí é melhor fazer outra coisa por cima. Vamos dar uma olhando aqui, olha só. Olha lá. Galera, passando aqui pra avisar que eu não tirei essa tatuagem antes, porque eu tava sem tempo nenhum, sem tempo nenhum. Tava na correria, negócio de reality. Tava fazendo muita entrevista, sem negócio. Tava sem tempo, sem tempo nenhum de tirar. Mas graças a Deus eu apareci um tempinho hoje, aí meu empresário me ajudou. o Raul ali. Aí eu consegui tirar, graças a Deus. Porque eu também já tava me sentindo mal com aquela tatuagem. Tipo, era um negócio sem nexo, velho. Sem nexo, sem nexo. Sem nexo. Mas também eu fiz com amor. Fiz porque... Com amor mesmo, eu fiz. Com amor, né? Aí tem ali, ó. Tem o antes e depois. Antes era ali a cara da Bia Miranda e depois ele botou tipo um deus ali. Mas nem parecia mais ela, que depois disso ela já fez muita harmonização, Desarmonização. Pô, achou. Ah, nem tava aparecendo. Uma coisa ainda meio mexicana. É, não. Eu achei que o pós ficou bem melhor. Mas agora ficou bem mais bonito. Uma coisa meio mitologia. Isso. Greco-romana. Ficou babado, né? Já faz uns deuses, uns planetas, umas coisas. Deixa atrás é uma coisa boa. Pra jogar a Bia Miranda pra outra constelação, outro universo. Não, ela já tá. Nesse ela não quer mais, né, gente? Ela já tá em outra constelação, cara. Coisa linda de se ver agora. Estamos nos aproximando do final da Live Zona, meu amor. Oh, my God. É o momento dos kissers. É o momento de mandar aquele beijão pra elas. E tá liberado pra você, pra mãe, papagaio, periquito. Tudo liberado. É aquele momento de você falar coisas bonitinhas. Ah, não é, gente. Isso. É o momento também, ó. De deixar aquele like babadeiro pra incentivar a fofocada na madruga, poxa. Que que é isso, gente? Se inscrever no canal e ativar o quê? E ativar as notificações. Toca o sino aí, que o babado é certo. A gente fala que na Live Zona, tá vendo? É assim, quem entrou lá na frente, ó, Tristinha, Borocochô? Já tá saindo melhorado. Passou, meu amor. E quem entrou de boa? Ah, tá saindo de boa. Aqui na Live Zona. É assim, a gente só sai de alma lavada. E com a fofocada, check, meu amor. Ó, você também no gravado, vem enchendo os comentários. Interagindo com todo o conteúdo, com as faltas. Ainda não acabou, temos a nossa rapidinha. Mas aí, pra você também conseguir ir mandando esses beijões de final de semana, que eu adoro. Show! Ó, primeiro assunto da rapidinha aqui, Gabi. A gente vai comentar sobre a Maíra Cardi. Maíra? Muita gente já falando que o marido deve ter se arrependido de casar com ela. Por quê? Porque tá tendo um comportamento esquisito depois do casamento. Não é só ataque às jornalistas. O que que é isso? Manda direto pra Gabriel Perlini. O que que tá acontecendo? Não, não, não. Tava falando com os animaizinhos. Falando com uma abelha. E isso causou logo um meme imediato. E a galera já falando. Gente, o que que é isso? Olha só. Deixa eu. Ela tá. Ele não tá feliz com você. Ela tá conversando com a abelha. Mãe, porque ele tá chateado. E aí a abelha fica vendo o parqueiro. Então eu falo, cara, é só conversar com ela. Tá tudo bem. Amor, você tá conversando com uma abelha, amor? Tô, cara. Aí, ó. Pronto, agora não me respeita. Meu Deus. Não precisa ter ódio dos bichinhos. Só um bicho. Eu sempre conversei com os animais. O médico pediu pra não contraiar. Porque é melhor. Ah, eu. Eles me respeitam, tá? Eu, eu. Até os incertos. Parabéns. A abelha e os biscoitos te respeitam. Olha aí. Eu sou uma pessoa conectada com o ser vivo. Abraçado. Falou que ela é conectada. Ali é a opinião da Jay, olha. Falando. Esse cara já deve estar arrependido de ter casado com essa mulher. Que além de controlar a mulher é maluca. É maluca. Coitada. E ela tá acreditando que agora a abelha respeita ela. É, a doutora do Lira, ela. É, a doutora do Lira. Sempre conversei com animais. O que é isso? Bota, garota. É inventando uma nova visão. O que é isso? Do nada. Controla animais. É uma espécie de X-Men. A gente tem aqui uma de gay, talvez. Tem que agora ela me respeita, a abelha. E é isso. Muito persuasiva. Daqui a pouco ela tá vendendo também o cursinho pras abelhas pararem de comer mel. Que mel causa isso, causa aquilo. Que mel é isso? A abelha tá saindo de perto dela, assustada, velho, gente. Jesus amado. Agora, vamos falar também sobre outro viral, Gabi. Isso porque, jogo do Flamengo, a gente teve ali os internautas questionando o que que Bruno Henrique tava falando, segurando um bebezinho no colo. A criança tava chorando muito. Bebê muito fofo, bebê muito bonitinho. Mas olha o que que ele tava falando ali, olha. Lendo os lábios, ó. O que que foi? O que que será que ele tava falando? Tá vendo? Eu consegui ler. Ele falou assim, cala a boca, porra. Tava aparecendo, sabe quem? O Roberto Carlos, né? Falando com os fãs. Cala a boca, cara, porra. Que ele já joga ali, né? A real, o Roberto Carlos, o pessoal gritando, não consegue nem cantar. Aí, ó, a galinha... Ih, apaga... Não acredito que apagaram. Mas com a criança no colo, gente. Ah, que ruindade. Coitado. Não, porque olha o que que aconteceu. Estão compartilhando esse, né? Aí eu já pego o vídeo inteiro. Esse é um videozinho de dois segundos, né? Que horror. Aí nós temos ali, ó. A internautas questionam se Bruno disse, cala a boca, porra, pra criança. Que horror, gente. E aí, ó, é um segundinho de vídeo. Eu tinha salvo aqui o vídeo inteiro. E ele não fala, cala a boca, porra. Ele fica assim, acabou, 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 calma, acabou, calma, acabou. Ele fala várias vezes, calma, acabou. E a criança vai chorando. Mas nesse trechinho parece que é, cala a boca, porra. Mas não é. Eu tinha esse vídeo aqui, tu viu que excluíram. Tadinho, ia falar, acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou, calma, acabou. Ele vai acalmando a criança. O vídeo dele acalmando a criança. Porque ele tá super carinhoso, né? A criança tá no colo dele. Você vê que ele tá até com a mãozinha, assim, nas costas, né? Fazendo um carinho pra tentar aliviar, né? Aquela tensão. Porque remédio de futebol é uma confusão. Qualquer criancinha se assusta. Gente, aí devem ter pensado. Hum, eu vou apagar isso aqui pra viralizar a outra parte. Cancelaram lá o vídeo. Apagaram o vídeo. Que as bichas iam botar com o trecho completo. Ainda defendendo o rapaz. Pois é. Defendendo ainda. Mas fica a nossa boa intenção. Fica a boa intenção, não é mesmo? Valendo aqui. Agora, gente. Tenho mais fofocada pra fazer. Tenho mais uma fofocada boa demais. Que é sobre o Agnaldo Silva, né? Agnaldo Silva. Ele tá resolvendo dar pitaco sobre tudo. Que tá rolando dentro da Rede Globo. E ele já fez sugestão pros personagens da novela. Vale tudo que vai ter o seu remake. Que tá na moda agora, né? E ele já tinha comentado, né? Da Cris Viana. Ele queria Cris Viana. Tavam falando do Thaís Araújo. Mas ele já tinha a sua preferida. Agora, ele tava falando sobre o papel da Odete Roitman. Sabe? Da Odete Roitman, né? Sabe da Odete Roitman. Que quem matou tal do Odete Roitman. Ih, aí não sabia quem matou, quem matou. Até o último dia. É, minha filha. É a personagem central. Fica um pouco tempo na novela, né? Mas todo mundo só fala nela. Falou que tem que ser a Nanny People. É a Nanny People. Trá, querida. Pra fazer. Vocês concordam? Eu acho boa. Ninguém me lembra a Nanny People. Já tá até com a peruca parecida. Eu acho que vai ficar uma coisa meio comédia. Ué, mas ela tem uma veia dramática. Ótima atriz na Nanny People. Já fez várias vezes. Não, ela é maravilhosa. Mas você vê que os personagens que ela pega são sempre uns personagens mais... Mais pra comédia. Isso. Vamos testar esse drama. Bem humorados, né? Eu adoro. Quando os artistas se arriscam, a gente vê uma face diferente. Igual essa menina sem graça, tadinha. Boazinha demais. Marina, muito barbosa, né? Agora, fazendo uma vilã, uma outra face, o público já tá gostando. Já tem ranço da mulher mesmo? É. Acaba ficando com faminha de sem graça. Porque faz sempre boazinha, né? A pessoa fala... Fica sem sal. Essa nem peida. Acontece, né, gente? Vocês gostariam de Nanny People? Ó, mais fofocada aqui falando pra vocês. Filho da Fabiana Carla, meu amor. Também revelação. Assinou o contrato com a mesma agência de modelos que revelou, sabe quem? Quem? E olha o filho da Fabiana Carla, gente. Que que é isso? Também tá todo tipo de pão saradão. Ele passou também por uma transformação. Todo transformado. 23 anos. Nasceu lá em Pernambuco. Ele já participou do encontro também recentemente. É o próximo Cauã Reymond. O empresário Sérgio Matos, né? Dano da 40 graus. Ih, meu Deus. Que tá agenciando ele. Vamos ver, né? Filho da Fabiana Carla aí. Vamos ver, né? Loucura, loucura. É, vai que vira o próximo Cauã Reymond. Pessoal já querendo também descobrir um pouco mais sobre o filho da Fabiana Carla. Eita, eita, eita. Agora, vocês são demais, né, gente? E pra gente finalizar, a gente tem novas imagens promocionais do galinho da Fazenda. Eu vou admitir pra vocês que eu não aguento mais ver a imagem desse galinho. Todos os dias a gente fala, as novas imagens são bem parecidas. Só colocaram um barriozinho pro galinho se apoiar agora. Exato. São as novas imagens. Estreia dia 19 de setembro, gente. Faltam o quê? Dezesseis dias, quinze dias. Agora quinze, né? Quinze dias. Gente, tá muito perto. Duas semanas. Que loucura. Lembrando que já no dia 18 vai ter a tal da pré-estreia, não tem isso? Isso, dia 18 é pré-estreia. Exatamente. Eu amo esse babado. Agora sim, meu amor, vamos dar esses beijões aí. Obrigada pela sua presença. Você que chegou no começo, no meio. Às vezes agora, no final, rebobinar tudo que as fichas resumiram todos os babados. Nos mínimos detalhes, pai. Tá pensando o quê? Olha, Jorge Silva, um beijão. Ela fica a novela toda. É. É, fica a novela toda. Mas ela morre. Ela morre, não é? No começo? Tem uma hora que ela morre. Fica esse suspense. Quem botou? Quem botou? É que não é da minha época. Eu sou muito novinha. Não vou assistir nem no Vale a Pena O Vídeo de novo. Tudo bem no fim, nem no Vale a Pena O Vídeo de novo. Mas eu sei que marcou, né? Já vi ali muitos documentários falando sobre a importância da novela. Mas realmente a novela não vira, gente. Parou o Jornal Nacional. Ó, obrigado a vocês também das plataformas digitais. Aliás, Spotify, Amazon. Sabe-se lá mais o quê, né, gente? Tá tudo por aí, Mila. No Google. Vai lá no nosso Instagram também. Tem sempre o babado, meme. Vocês ficam sabendo de tudo em tempo real. Arroba, corta, veredice. E querido Gabi. Vamos lá, um beijão. Um beijo pro Saul e Lico. Sany Soares aqui com a gente. Tebra V. Maria Amélia. Manda um beijo pra mim. Um beijão, um abração pra vocês dois. Andréia. Andréia. Sany Soares também falando aqui, ó. Doutora Dorila. Dorila, agora eu nem consegui. É a doutora do Lira, ela. Falou ali que não pode contrariar. É, eu falo com animais. Irene Mofinha. Ótimo domingo. Elias Lira, um beijão. Maria Almeida, Jú Ribeiro. Ó, estou de saco cheio. Falou aqui de filhos. Estou de saco cheio, meu Deus. Falou a Célia. Eita, Célia. Filha Cimeno. Daqui a pouco você ama de novo. Maria Amélia, amor do beijo. Célia da Mata. Dricardoso da família. Claudete dos Santos. Rosana Cantinho, vamos demais. Irene Fofinha. Beijo pra Jandira. Letícia Neve. Motorista já chegou. Meu motorista chegou. Não, gente. Ele chega, ele fica me perturbando. Manda aquele beijão pra ela. Ah, Michele Valente também. Um beijo, meu amor. Raquel, Ana Lúcia. Curiosidades desconhecidas também. E a Téria Maria. Tive a parecida. Olha. Então, você é muita gente. Helena Bonaninha. Você também, da Moitinha. Quem não quis falar nada, não quer digitar, tá com preguicinha, meu amor. A gente também gosta muito de você. Deixa um comentário. É, o importante é você pegar essa energia boa e fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Começou a semana. Não, é verdade. Nem que vocês agora, se for dormir, vai ter bons sonhos. Isso. Já tá tudo agora, já, já desenergizada. Bons sonhos. Tirou a negatividade, só fica coisa boa. Vai dormir com a gente. E a gente se despede, meu amor, deixando aquele beijo. No coração de todos os superelícios. Todos os terceiros. Bebe-be-beceiros. Fazem tiro. E até a próxima. Beijo, bicha. Até amanhã. Tchau. E aí